Então rapaziada, chegou a nova atualização do Honor of Kings e supostamente vazaram mais de 20 heróis aí no servidor, beleza? E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre esses vazamentos, então ó, bora deixar o like nesse vídeo aí, se inscrever no canal caso for inscrito, é só ver o canal não utilizando e bora lá pra mais um vídeo. Mas ó, essas novidades chegaram aí pra algumas pessoas, vou tentar colocar a imagem aí da live do Honda, no qual ele jogou de mestre Luban aí pra vocês, e vou mostrar pra vocês alguns prints de outros heróis que apareceram aí no servidor também. Aqui guys ó, a gente tem, deixa eu voltar aqui ó, uma listinha bem, 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 bem interessante de heróis tá, que foram postados aqui, eu vou abrir aspas do nascimento Motola, que postou lá no Honor of Kings Brasil, todos os heróis vazados, de acordo com a lista aparenta está seguindo a rotina do global, pois ele ainda não tem o Kau Kau, Kau Kau vem antes da AK, por quê? Se a galera não percebeu, o Kau Kau, ele não está disponível pra ranqueada, tá, por causa que ele não lançou no global, beleza? Aí existe mais heróis neste meio de ano que ainda não tem modelo ou kit traduzido, então talvez teremos novidades disso se não mudarem a rotina, né? Porque a gente sabe, sempre quando vaza alguma coisa, costuma mudar, igual quando vazou o Saker aquela vez, que é o Sang-T, aí não lançaram ele, beleza? Aí algum deles estão dublados também, como a Yu, o Zen Tian já tem um tempo que ela já estava dublada, Baichi, dublada desde o beta, Wixing, aí a novidade, que não tinha, Mayui também já estava dublada, esse Cat, essa Cat Bloom aqui, não sei quem que é, Liu Bang, já estava dublada por causa do beta, Xiangzi, aí o próximo mago que chegará no servidor, provavelmente chegará em agosto, a Xangai, opa, novidade também, é o Zereng, também novidade, e Xuanzi também já estava dublado, beleza? Desde há um bom tempo. Aí tem uns prints aqui, é... esse daqui é o Zyang Zia, tá vendo? Tá no nosso servidor, 13.800 asterista, 478 tickets, tá bem aqui, ó, Mago Aprendiz, interessante. Temos também o Liu Bang aqui, pô, bem interessante, o Xenia, o do Aobis, a galera até vai ficar pirado aí com isso daí. Temos também o Meng Yaa, aí seria massa, tá? O Meng Yaa eu gosto muito dessa decisão aqui, tem até umas plays dele aqui. Aí temos aqui a Mayui, que é a Marja, né? A Marja Zona do Aobis. Temos também o Xuanzi, o Baili Xuanzi, o irmão do Shoyui, ok? São irmãos aí. Temos também o Yixing, um heróizinho interessante, bem interessante, aliás. É o mano do xadrez, né? Pra quem gosta de xadrezado aí. Ele é o mano do xadrez. Temos também o Sikong, o Sikong Zen. É aquele herói que, quando o Uta, ele fica na forma de raio, bem interessante. Pra quem jogava Legend of Ace, ele parece muito com o Tesla do Loa, tá? Aí temos a Aki, né? A Aki. Não sei por que tá Aki, mas a Aki, tá? Bem legal também, bem interessante. Temos o Luban, o Luban aí que apareceu pro Ronda, aí na live dele, bem legal. Temos também o Kenoz. Shemeng Shih virou Cat Boom. Aí é sacanagem, tá? Aí é sacanagem. Cat Boom é sacanagem, mano. Cat Boom é brincadeira, velho. Temos também a Xii. Pô, tiraram a Xixi. Só pra gente não ficar zoando ela de Xixi. É só Xii. Bom demais. A magazinha. O Sun Lee, bom, bom o Sun Lee. Sun Lee é o Iro, né? Se eu não me engano, é o Iro do Aovs. Bom herói, tá? Bom herói. Temos também o Gengis Khan, que a Lindis aí já é mais fraquinho, que tá? Já é mais fraquinho. Temos também o Saker, velho. O Saker era pra ter aí já um tempão e nunca chega. Um herói de Season. Temos também a Xangai. A Xangai é aquela mina que dá a ultada com... Solta uma rajada de dano pra frente, assim. Tá ligado? Bem interessante. Temos o Yao Jin. O Yao Jin. Ele é a Tara, né? Ele é a Tara? Não lembro se ele é a Tara, mas ele também tem correspondente lá no Aovs. Temos o Dunshan. Dunshan é aquele do robozinho, né? Ele tem aquele shield que para tudo. Ele consegue regenerar a torre. Tá ligado? Bem interessante. Temos também o Jinxan. O Jinxan. Ele, se não me engano, ele é o Jinar. O Jinar, não. Ele é o velho. O velho do Auvê. Qual que é o nome do velho do Auvê? O Barbudo? O Chapéu? Qual que é o nome? Qual que é o nome? Pô, me fugiu completamente o nome dele. Desse velhote. Esqueci completamente, velho. Mas ele também, se não me engano, tem também correspondente, tá? Desse herói lá no save do chinês. Não é o Morin, não. Não é o Morin, não. É o velho. O velho do mid, tá? Também temos o Meng Tian. Pô, outro herói incrível. O guerreirão incrível, né? E aqui, repetiu. Bastante herói, velho. Bons heróis. E tudo isso aí foi vazado na nova atualização. Quer dizer que esse herói... Ah, o Iggs. Boa, o Iggs. Quer dizer que esses heróis vão chegar no servidor? Não. Quer dizer que eles já estão preparando os heróis pra chegarem, tá ligado? Já estão deixando a lista de heróis aí prontos. Pra eles já irem chegando aí no servidor de pouco a pouco, ok? Então... Acho muito massa, velho. Muito, muito, muito massa. Massa demais, velho. Excepcionalmente massa, tá ligado? Mas eu ficaria feliz porque eles já estão adiantando alguns heróis pra chegar. Mas eu não ficava tão decepcion... Eu não ficava tão hypado assim pra não se decepcionar. É logicamente que eu... Imagino que pelo menos dois desses aqui vão chegar. Se eu fosse chutar, eu chutaria mais pra chegar. Não tem mais, pera, 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 pera. Eu pausei aqui, mas tem mais, velho. Ok. Baiti. Temos o Zenren. Pô. Temos o Machao. E temos o Zia. Que isso? Bastante herói, tá? É... Mas se eu fosse chutar pra chegar, seria o Zia, tá? Atualmente são 35 heróis do servidor chinês que faltam pra chegar aqui, né? 35 heróis pra chegar aqui no Brasil que faltam. Pro servidor global são 36. E se for contar com o servidor teste, são 37. Porque a gente tem a dia-a-dia lá. Que é a namorada, parceira do Algrã. Já pro servidor chinês, faltam a Luara e a Butterfly pra chegar pra lá também. Ok? Mas... Enfim. Se eu fosse falar, teria que teriam calma. Eu acho que eles não vão mudar muito a dinâmica de lançamentos não, tá? Eu imagino que será 3 por mês, tá ligado? Ou 2 por mês, nada muito disso. Mas é bom que eles já estão adiantando heróis. E a tendência é que cheguem cada vez mais heróis aí pro servidor global do Honor of Kings. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Não se esqueça. Deixa o like se não deixa ou se inscreva no canal caso não for inscrito. Muito obrigado por ter visto o vídeo daqui. Valeu, falou e eu fui. Tchau. 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 Tchau.